Dez avicultores que participaram no ano de 2016 do curso da cadeia produtiva de avicultura realizado pelo Sindicato Rural e Senar Mato Grosso receberam na noite de terça-feira, dia 24, incentivo para suas produções de aves. Ração e filhotes de pintinhos foram doados pelo Sindicato Rural aos avicultores que produzem nas comunidades Areia Branca, Cinturão Verde e PA Corrego Rico. É uma ajuda muito boa já para começar, ainda mais agora na crise que está, né, tudo caro as coisas, milho, soja, ração, essas coisas tudo caro, ganhando assim, já é um incentivo a mais para dar continuidade no projeto. Foi um desafio muito grande para nós, porque é muito cansativo, mas foi muito bom para a gente, que a gente pega do começo, do meio, do fim, né, e fazer acontecer, né, e manter. E isso que está acontecendo aqui com nós, na região do Areia Branca, Cinturão Verde. Eu vim na ideia de fazer um curso, e aí devido a grande vantagem que eu senti, que aí a gente fez essa corrente de cinco cursos. Eu moro é 20 quilômetros à distância, e eu vim em todos os cursos, todo dia, porque eu imaginava que eu entendia muito de galinha caipira, e na verdade quando eu fui ver eu não entendia nada. A gente criava galinha, não é que a gente sabia criar, ela sobrevivia. E agora não, agora a gente viu que é totalmente diferente. Cada dia eu fui aprendendo coisas que eu nem imaginava, e fui vendo como é beneficente para a gente, que é o pequeno produtor. E aí, através disso, eu fiz cinco cursos. Esse incentivo do sindicato, eu achei uma coisa muito maravilhosa para o pequeno produtor, porque já tem o nome de pequeno produtor. O pessoal aqui do Cinturão Verde tem sido parceiro nosso de tempos, há muito tempo, onde sempre estão fazendo curso. O sindicato, em parceria com o Famato Senar, tem oferecido essa qualificação, com o intuito de ajudar eles, não só produzir, mas também comercializar. Então, esse curso veio da cadeia produtiva, com cinco cursos, onde visou o início, ou seja, desde o ovo até a terminação. Até a pessoa pegar esse frango, a sua produção, já saber como fazer, como embalar e como comercializar, quer seja na feira ou quer seja no supermercado. E, em razão disso, nós tínhamos um certo recurso, não muito, e nós abrimos mão desse para ficar para o sindicato, onde nós doamos esse recurso em ração e pintos de granja, para que nós pudéssemos condicionar, não só com conhecimento, não só com preparo para a comercialização dos produtos, mas também dando condições na prática, já dando o produto, que é a ração, bem como os pintos, para que essas pessoas possam continuar trabalhando, trazendo um pouco mais de lucro, de recurso, e assim dando qualidade de vida e dignidade às suas famílias.